Tudo começou assim, na minha quebrada Quando os moleque começou desfilar de nave sem placa Necessidade tem, família tem também Agora não tem jeito do crime virou refém Criou seu próprio mundo, nunca mais anda duro Mulheres ao redor, interesse pra fechar junto Pura desilusão, Pereira, vou te explicar Que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará Salve, salve rapaziada do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, estamos iniciando pra mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje mano, vim trazer mais um download aí de um GTA modificado que eu peguei no YouTube, beleza? Os créditos teus vai tá na descrição do vídeo E é isso rapaziada, é um GTAzinho modificado pra PC fraco É GTA carro vlog, moto vlog, tá ligado? Tem algumas motos aqui com braço e alguns carros com braço também Não tem muito mod mano, é porque já diz né, pra PC fraco Então acreditou que vai funcionar no seu PC de 2GB de memória RAM Porque ele tá muito leve Tem uns mods de texturas aí ó, como vocês estão vendo na rua É, o clima tá diferente também ó, tem umas nuvens A vegetação que são as árvores aí ó Tá bem mudada, tudo pra PC fraco, beleza? Então rapaziada, já vou avisando aqui É, vai com mod de NB séries, beleza? Não fui eu que montei esse GTA, então eu não sei É, todos os mods que tem nele Mas só você baixar e olhar na mod loader lá que vai ter Alguns mods lá E os comandos vai tá aí mano Junto num bloco de notas Quando você baixar o game já vai ver uns comandos aí pra você tá usando É... Bom, deixa eu mostrar um pouco aqui do GTA Acabei pegando uma bicicleta aqui Eu vou deixar passando os carros aí na tela, beleza? Acabei pegando uma bicicleta aqui Eu vou deixar passando os carros aí na tela Bom rapaziada, como vocês já viram os carros aí mano Que nem eu falei, eu tava com essa bicicletinha aqui ó É, tem o mod de primeira pessoa Tem o mod das skins também Vou tá passando aí também Bom rapaziada, eu peguei essa skin chave aqui ó Chave de enquadro, beleza? Tem poucas skins mano Como o GTA já diz aí que é pra PC fraco, beleza? Vai dar pra você gravar seu motovlog, seu carro vlog Ó, tem uma XJ aqui com o braço Deixa eu pegar ela aqui ó Ó, apertando o V vai pra câmera em primeira pessoa Apertando a letra I ele fica invisível, tá ligado? Que aí vira pra você fazer os motovlog Aí ó A moto tem ronco, beleza? Aí ó Tá ligado, vamos dar uma voltinha aqui rapidinho Quero pegar outra moto Tem umas motos aqui que tem painel ativo, beleza? Deixa eu tá pegando outra moto aqui mano Porque eu tinha pegado a 160 aqui, mó chave Cadê? Ó, tem a moto da Rucan Eu mostrei aí, beleza? Ó que chave Deixa eu tá aproximando mais um pouco aqui a câmera Aí ó A 160 sem filtro Só grau e corte Naquele naipão, seus loucos Então já vai deixando seu like aí Se inscreve no canal É, de vez em quando vou tá trazendo uns GTA modificada aí Talvez uma vez por semana aí, não sei É... Aí ó Tem o mod da Rota Tem o Celtinha Já vou pegar uns carros já com o braço também Pra vocês verem E rapaziada Acho que funciona no Windows 10 também Mano, o Windows que eu uso é o Windows 7, tá ligado? Uma parte a gente pergunta qual Windows eu uso Eu uso o Windows 7 Ô louco, tem um Cristo aí dentro aqui Eu nem tinha visto, ó Vai segurando É... Acredito eu que funcione o Windows 10, mano Porque tem uma NB Series bem fraquinha aí Windows 10 ele tem umas mania de não funcionar com NB Series Beleza? E é isso, rapaziada Cara, já levou uma fechada aí Vamos tá pegando um carro aqui, mano Deixa eu tá escolhendo um carro Tem o mod do clima também Você apertando o mais no seu teclado aí, ó Em cima do botão Backspace Pra quem não sabe qual que é o botão Backspace É aquele botão que apaga Quando você digita alguma coisa você vai apagar Tá ligado? Do lado dele tem um botãozinho do mais Ele troca o clima, ó E o menos diminui Vou deixar de noite aqui, ó Deixa eu tá pegando um... Um carro aqui Bliss tá aqui, ó Ó o corcinha Se liga, rapa Carro vlog, tá ligado? Você entra dentro do carro Ó a cabeça do mod do clima fora do carro Você aperta a letra I Ele desaparece Deixa eu abaixar aqui a câmera Aí, ó Tá aproximado Aí, rapaziada Ó o corcinha Pelo do cabelo Vai dar pra você fazer aí Seu carro vlog Seu motovlog Vida real Naquele naipe Como eu falei, mano Acho que o bagulho funciona até em PCzinho De 2GB de memória RAM Tá ligado Nossa Que cabacice O jogo tá chave mesmo Vai, seu police Sai daí, caralho Recomendo vocês baixarem Como eu falei Os créditos vão estar na descrição do vídeo É... Vou deixar o download redirecionado lá pro meu blog Beleza? Lá eu posto... Nossa, mano Isso é louco Os caras tá aqui, tá hoje, hein Lá no meu blog Eu posto uns mods de carro De moto Tá ligado Tudo pro GTA Pra PC fraco Pra Android E é isso, mano Ó Aí, rapaziada Que chave Deixa eu tá pegando outro carro aqui Que nem eu vou tá mostrando muita coisa, mano Que eu recomendo vocês baixarem aí E ver o que tem no game Tá ligado Se eu for mostrar tudo aqui Não tem graça, mano Eu tinha pegado outro Celtin aqui, ó Cadê? Já passei da letra Aqui, ó Sunrise Aí, rapaziada Celtin Ali é um Corsa Esse aqui é um Celt Agora esse aqui eu tenho que levantar a câmera Alt e B Alt e B Faz esse negócio aqui, tá ligado? Que é pra você posicionar a câmera Do mod de primeira pessoa Não tem mod MDPM Tá ligado? Deixa eu fazer o código aqui, ó Não tem Ó os tiros E é isso, seus loucos Acho que eu vou tá encerrando o videozão por aqui Se você gostou, deixa seu like aí É... Agora eu vou fazer lá o tutorial Beleza? Mas se você gostou aí, deixa seu like Se inscreve no canal E é isso, mano Acompanha o tutorial aí E é nóis Bom, rapaziada Tamo aqui com o tutorial Beleza? É... Seguinte Vocês vão baixar lá Depois de baixado O meu vem aqui pra passar downloads Tá ligado? Vai vir aqui em formato em RAR Tá pesando aí, ó 993 MB Tá ligado? Compactado Agora descompactado Deixa eu ver aqui 5 GB e pouco, mano Mas isso não afeta muito não, galera O povo vai falar Você é louco, tá muito pesado Não tá, galera Não tá de jeito nenhum Beleza? Depois de extraído, mano Vai abrir a pastinha aqui, ó GTA, tá ligado? Aqui vai estar os controles dos mods Beleza? Aqui vai estar os comandos Aí... Aqui vai estar o save game, mano Muita gente me pergunta Onde instala o save game Vocês vão abrir aqui a pasta save game Pega essa pasta aqui, ó Clica com o botão direito Vai em copiar Vai em documentos E cola aqui dentro, tá ligado? Eu não vou colar Porque eu já tenho ela aqui, ó Beleza? Depois de colado É... Aqui vai estar a pasta do GTA Como eu falei, mano Ele funciona o Samp também, ó Que beleza Eu não sabia disso Mas ele funciona o Samp Não sei se eu comentei no vídeo também Mas ele funciona no Samp, beleza? E... Aqui vai estar, mano O GTA Como eu sempre falo, mano Tem o ícone do GTA aqui, ó Vocês... Clica com o botão direito Vai em propriedades Compatibilidade E deixa do jeito que tá aqui, ó Pausa o vídeo E faz do mesmo jeito que tá aqui, beleza? Depois vocês dão um aplicar E um ok E aí vocês entram no game Aqui na pasta modloader Vai ter aqui os mods, beleza? E é isso, rapaziada Marcha na boneca Se você quiser colocar o ícone Para a área de trabalho, mano Você clica aqui Em cima do ícone Clica com o botão direito E vai aqui, ó É... Enviar para a área de trabalho Beleza? E é isso, rapaziada Se você gostou Deixa seu like Compartilha pro seu amigo Download vai estar na descrição do vídeo É... É isso, rapaziada Todos os créditos Também vai estar aí Beleza? Tamo junto Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! 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 Amém.